Muito bem, bom dia telespectadores, amigos, internautas da Docton TV. Manhã de terça-feira, são exatamente nove e meia da manhã, desta terça-feira, dia 20 de abril. Estamos mais uma vez subindo um degrau aqui em Caratinga contra a Covid-19. Boas notícias, estamos imunizando exatamente hoje os idosos com idades de 63 e 64 anos de idade. Bem, a vacinação para esse grupo, ela está funcionando no sistema Drive-Thru. Então nós estamos aqui em frente à unidade 5 de saúde, que está localizada na Praça da Estação, onde pela terceira vez é realizada a campanha no estilo, no formato Drive-Thru. Então ao fundo aqui vocês podem ver que existem aí os carros se dirigindo até o encontro das enfermeiras, dos enfermeiros, com idosos ali nesta faixa etária para receber a primeira dose da vacina. Segundo a Prefeitura, mais de 1.700 doses da AstraZeneca foram disponibilizadas para atender este público-alvo, de 63 e 64 anos de idade. Então você que não compareceu ainda, você que está assistindo a esse ao vivo, na manhã desta terça-feira, que possui aí um parente, um amigo, nesta faixa etária, venha de carro no sistema Drive-Thru para realizar a imunização desta pessoa. Vale ressaltar que as pessoas que não possuem veículos não devem se dirigir neste momento aqui na unidade 5 de saúde para receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O horário para quem não possui carro e não possui cobertura de PSFs ou UBSs no bairro onde residem, como, por exemplo, o bairro Salatiel e o centro de Caratinga, vocês devem comparecer à unidade 5 de saúde do horário da 1h da tarde até as 4h da tarde. No período da manhã, está sendo destinado somente para o sistema Drive-Thru. Já quem possui cobertura nos bairros da cidade, assim como o bairro Esplanada, Santa Cruz e bairro das Graças, o horário para o comparecimento, para recebimento da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para os idosos de 63 e 64 anos de idade está funcionando. Das 8h da manhã, foi iniciada às 8h da manhã de hoje, com pausa às 10h30. A retomada está agendada para 1h da tarde e o encerramento às 4h da tarde. Então, vocês, sim, podem se dirigir aos postos de saúde, caso o bairro tenha a cobertura, te disponibilizem este serviço. Uma dica, os acamados que possuem o posto de saúde no bairro, vocês devem, de alguma maneira, solicitar a presença da equipe volante da Prefeitura de Caratinga até a sua residência, para que vocês, de fato, possam receber a primeira dose da vacina. Já os acamados, os idosos, que possuem aí 63 e 64 anos de idade, que não possuem cobertura de PSFs, vocês devem entrar em contato pelos telefones 3329-8121, vou repetir, 3329-8121, ou o telefone celular 98897-2007, vou repetir, 98897-2007, e entrar em contato com essa administração da Prefeitura, que eles vão te dar o caminho de como receber a primeira dose da vacina contra a COVID-19. É de suma importância que quem comparecer aos PSFs, ou aqui no sistema Drive-Thru, traga consigo o cartão de vacinação e um documento com foto. Isso é uma exigência da Prefeitura de Caratinga. Então a gente, mais uma vez, sempre fala nessas lives, onde a gente acompanha o pessoal sendo imunizado, a gente sempre fala em esperança, né? A gente veio ali, um rapaz agradecendo ao SUS, a gente vai tentar até chegar junto ali, respeitando o limite aqui de distanciamento. Vamos acompanhar esse momento vacinado pelo SUS, ele faz aí uma homenagem ao Sistema Único de Saúde, e a gente vai tentar conversar com ele, a enfermeira, dando ali as... Olá, tudo bem? Bom dia. Como é que é o seu nome, amigo? Rui. Rui. Estou vendo aí você fazendo, prestando uma pequena homenagem, que eu acho que para o senhor vale muito, sendo imunizado e recebendo a primeira dose da vacina contra a COVID-19, e fazendo aí o seu agradecimento, a sua homenagem. Por que o senhor decidiu realizar esse fato? Não, nós temos de valorizar a saúde universal no nosso país, entendeu? Saúde, viver bem, é um direito de todos. Então a gente não precisa mercantilizar isso, entendeu? Essa é a minha perspectiva. O SUS tem feito um grande papel no Brasil, entendeu? Nós temos de valorizar e bater palma nesse momento, entendeu? Eu tenho uma ideia, nessa falta de vacina, o que chega em poucos dias, o pessoal dá conta. Talvez um dia só que chega o lote e acaba. Porque nós temos um sistema de vacinação que é um dos melhores do mundo. E nós temos de valorizar esse tipo de coisa, entendeu? O senhor sendo imunizado hoje, como é que fica o sentimento? Como é que fica a realização? É um degrau que a gente está subindo para derrotar esse vírus invisível? Como é que fica o sentimento do senhor? É de gratidão e ao mesmo tempo de respeito, né? Porque procurar vacinar é significar você não transmitir a doença para outras pessoas. Então é uma questão de humanidade. Boa sorte, senhor. Obrigado, tá? Como é que é o nome do senhor? Isso aí, você viu aí o Rui Gonçalves, ele professor, sendo imunizado aí por conta da faixa etária, por pertencer ao público-alvo deste momento. Aqui vocês acompanham, né? As enfermeiras da prefeitura prestando aí o trabalho, recepcionando esse público-alvo. E os trabalhos, assim, eles, o trabalho desse pessoal tem que ser supervalorizado porque em momento algum eles descansaram, estão na linha de frente contra essa doença. Então fica aí o nosso agradecimento para os profissionais aí da saúde, em específico aqui o pessoal que está na unidade 5 aqui de Caratinga, o pessoal da enfermagem da prefeitura. Bem, a gente já deu aí as dicas, as indicações de como realizar a vacinação dessa primeira dose da vacina contra a Covid-19 para os idosos de 63 e 64 anos de idade e agora a gente tem que alertar toda a população sobre os dados, né? Os dados da Covid-19 aqui na nossa região. A gente vai iniciar, né, esses números falando sobre os leitos de UTI que estão ocupados no hospital que é referência para o tratamento da Covid-19, o hospital Cazu, que fica lá no bairro das Graças, em Caratinga. Bem, segundo a assessoria de comunicação dessa instituição de saúde, 106 pessoas ocupam até esta terça-feira os leitos de UTI e enfermagem, sendo divididos aí 94 pacientes ocupando os leitos de UTI e 12 pessoas ocupando as enfermarias para o tratamento da Covid-19. As notícias sobre os óbitos desta segunda-feira, elas não foram positivas, infelizmente. Somente nesta última segunda-feira, seis óbitos foram registrados aqui em Caratinga, sendo três homens e três mulheres. O que a gente fica espantado é porque no início da pandemia, os óbitos eram mais visíveis para os idosos, né, considerados aí um público de risco. Mas atualmente, como o exemplo dessa segunda-feira, algumas pessoas com idades, a gente pode colocar, não tão maduras, não tão experientes, não tão velhas, vieram a falecer. A exemplo, uma menina de 19 anos de idade e um homem de 41 anos de idade. A somatória desses seis óbitos, então, as idades são, são três homens, sendo um homem de 41 anos de idade, um de 50 anos de idade e um idoso de 87 e três mulheres, sendo uma jovem de 19 anos de idade e duas idosas, sendo uma de 66 e outra de 68 anos de idade. Caratinga registra, até esta segunda-feira, por volta de cinco horas da tarde, quando foi disponibilizado para a imprensa o boletim epidemiológico da Covid-19, impresso e divulgado pela Prefeitura de Caratinga, através do Departamento de Saúde da cidade, Caratinga registrou até o momento sete mil e sessenta e um casos positivos para a Covid-19. Quatrocentas e quarenta e nove pessoas ainda continuam em acompanhamento pelos profissionais da saúde aqui de Caratinga. O número de recuperados chega a seis mil trezentos e noventa e seis casos e, infelizmente, Caratinga registra o número de duzentos e dezesseis óbitos. É um número expressivo, só ontem seis mortes. Inclusive, a Docton TV quer deixar fato, não quer desmerecer, não quer falar que um óbito seja diferente do outro. Mas ontem, uma figura importantíssima aqui na cidade de Caratinga, ela infelizmente também foi pega pelo vírus do novo coronavírus e, após algumas semanas em internação, ela veio a óbito. Rodrigo Lima Rocha, ele foi uma das figuras pioneiras aqui na cidade de Caratinga, atuando pelo Corpo de Bombeiros Voluntários aqui na cidade. Rodrigo, ele teve um papel muito importante em diversos cenários, em diversas atuações, mas uma delas que, inclusive, o meu cinegrafista Edson Simões participou atualmente, atuando ali com o Rodrigo, que foi naquele, naquela enchente do ano de 2003, onde um prédio que fica ali nas imediações da BR-116, ele caiu por completo. Aqui também na Dona Julica teve um prédio que caiu também por completo e o Rodrigo, ele teve um papel fundamental ali no socorro, no salvamento a algumas vítimas. Pelo porte físico que ele tinha, ele conseguiu ali, pela resistência, realizar ali o salvamento de várias vítimas naquele momento. Rodrigo, ele era conhecido também por invadir alguns imóveis que estavam sendo, naqueles momentos, alvos de incêndio. Então, pela resistência pulmonar, ele conseguia entrar ali e brigar com fogo, com as labaredas, para conseguir ali realizar o resgate dessas vítimas. Então, o Rodrigo, para a família dele, a gente, eu, inclusive, tenho um pequeno contato com a Adelina, uma profissional da educação física. E a gente, nesse momento, a gente se solidariza, a gente abraça, não só eu, mas toda a equipe da Docton TV, Edson Simões, Regiane Pires, o Natan Vieira e a Débora Rocha. A gente se solidariza com os familiares e os amigos do Rodrigo Lima Rocha. A gente sabe que é um vírus invisível. Como exemplo, o Rodrigo, ele era uma pessoa saudável e acabou sendo vítima da Covid, sendo mais uma vítima aqui em Caratinga. Ele deixa filhas, deixa esposa. Então, a gente também quer abraçar os familiares, né? A esposa e as filhas do Rodrigo nesse momento de afeto. Então, a gente deixa aqui, presta essa pequena homenagem, abraça todos os familiares e conhecidos do Rodrigo nesse momento tão difícil, tão sensível para a família. Docton TV com você a qualquer hora e em qualquer lugar. Obrigado. Obrigado.